Olá pessoal, tudo bem com vocês? Back Sin, Flip Back Snack, pessoal? Vamos aqui jogar MasterCraft 2021 Pessoal, esse MasterCraft aqui, ele é muito parecido com Minecraft Sério, e aqui ó, meus mundos, lá do Craftsman, fica salvo aqui Até porque há algum tempo atrás, antes de ser Craftsman, era MasterCraft o nome, né? Então, vamos aqui Criar um novo mundo Trevivente, avançado Vamos ver, ele tem antigo, infinito e pronto, não é a mesma coisa, né? Só que depois vem nos itens e as outras coisas, outras opções também tem Né? Nossa, eu tô muito feliz de ter encontrado esse jogo Que um inscrito falou, né? Sobre o jogo, que era bem parecido com Minecraft, título mais, né? E eu agradeço muito, sério, muito mesmo Bom, vamos colocar o nome do mundo aqui De Mundo Autos nomes, né? O nome do meu mundo vai ser Mundo Agora eu vou criar Mundo Olha, até essa aqui é bem parecida, nossa Aí, vai estar titrando sobrevivente Aqui é a barrinha do XP, ó Nossa É, vamos ver A textura também é bem diferente E é bem top ainda O jogo tá sendo muito bom Nossa Vamos destruir aqui Espere Cadê? Vamos aqui Opções Troca Também do botão máximo Acho que é Acho que é no terceiro Não, não tá aqui Não, não tá aqui Pena O melhor que mais que eu ia fazer Mas tudo bem Destruir Primeiro é A folha Aqui Deixo Sete madeirinhas Eu venho aqui Já tem um problema Isso aqui Os botões Tá muito pequenos Ah Ok Bota aqui do aveto Aqui, ó Vamos ver aqui Já não tem nada mais aqui Deixa eu pular O que que é isso? Pistão Bom Sempre que eu havia dito Que tem umas coisas Que não tem Que tem aqui Que é tipo Esse aqui é bem parecido Com Igualzinho A uma Minecraft original, né? Pois é No Minecraft também Não tem Pistão E bom Aqui tem Nossa Aqui precisa de ferro Redstone E quatro pedra e agulho Ah Uma boa Aqui cria uma Isso aqui Cria um machado E uma espada Nossa Não que eu imaginei Que ia jogar um jogo Assim tão Parecido com Minecraft Bom Sendo que eu já joguei, né? O teste do Minecraft Nossa O que é jogo lá Você joga só por um tempinho E depois acabou Sério Acabou Tipo Uma horinha Mais ou menos assim Acabou Sério Depois que eu Depois que eu fiquei muito chateado Eu nem ia fazer Tipo assim Eu tava pensando antes Em desinstalar Em reinstalar, né? Só que É, né? Ai, xa Dá pra jogar umas horinhas Nem dá pra saber se É Se o jogo fica salvo, né? Pra saber se fica salvo Ainda mais que Nem tem a opção Do criativo Deixa eu ver Vamos ver Opa, tem uma caverna aqui Não, trolei Só que eu levei uma vaca É, pois é, as vaquinhas aqui são diferentes Nossa, que é legal É isso, que é legal É legal de elétrico. Eu gosto de fazer isso aqui, né? Pra você pegar um pouco de pedra. Nossa, todas as agnes aqui das coisas são diferentes. Olha que arrumo. Vou escober aqui no máximo. Ficou melhor pra ouvir. Ah, é legal que, tipo assim, também tem outros blocos, né? E também tem outros animais, tipo... Bom, aqui tem nômades. Tem também... Esqueci o nome. Cavalos. Caval... Zumbi. Também tem outros bichos lá. Aqui tem um monte, né? Como muitos sabem, Minecraft. É, é cheio das coisas, né? Cheio dos bichos, cheio dos blocos. Nossa. Nossa, queira a quantidade de cavão gigante. Que bom. Tem bastante cavão aqui. Nossa, o 21 já tá bom, acho. Por enquanto. Peguei aqui um troco. É, pedra assim, né? Vou fazer aqui a tocha. Ainda não. Preciso aqui. Escrevei. Então, vou seguir aqui agora. Cadê? Aqui. Ih, pouquinho aqui pra lá, entendeu? Tamo as latoxas. Acabou? Não. Só isso. Tá bom? Aqui. Aqui. E aí, eu vou te desculpa. 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 Espera Será? Ouvidos aqui no Minecraft As ovelhas Elas dropam carne Olha um lobo Ai meu Deus, um lobo Olha um lobo Que lobo mais bonito Robinho Bom Eu descobri Que Sim, tem carne de ovelha mesmo Aqui no joguinho O que é bem interessante, né Nossa Eu coloquei umas coisinhas aqui, né Arrumei, mas Agora eu vou colocar meus itens aqui Ficar só com a espadinha Porque quando eu tava construindo aqui Eu vi passando uns lobos Muitos por sinal Aqui, vamos pegar aqui Aqui, né Os tos Vou colocar Aqui vai ser minha casa Decidi Olha, a carinha tem uns desenhos diferentes Olha aqui o lobinho Colocar uns Colocar uns Tocha aqui, né O ruim vai ser ficar no mar Pra vocês que tiver aqueles bichos que ficam no mar atacando Né Jogando umas lanças Flash Sei lá Sei lá Ai Nossa Top É muito bom mesmo Tá jogando um jogo assim Então, incrível Incrível Excelente Excelente Ai, creeper Sai, sai, sai Até o design dele é o mais clássico Nossa, pessoal Não acredito Eu tô jogando no mesmo Minecraft Esse é o jogo do Minecraft Quer dizer que é o ovelha Mas eu tenho um monte de Aqui Bobo por aqui Tem uma Ah, não é uma vaca Agora não tem nenhuma vaca Olha um lobinho aqui Ih Por que ele tá me seguindo? Olha, tem outro ali Isso aqui tem muito cachorro mesmo Tem muito lobo Nossa Top Vou voltar pra casa, né É, eu só achei uma flecha Eu queria um osso Osso Meu Deus Nossa, gente Do céu Tem muito Lobo por aqui Muito lobo mesmo Tem mais do que galinha Não sei se foi nessa ilha Que eu Que eu Tô, né Tá acontecendo o que? Zumbi Bem animadão que eu tô, né Bom Vamos guardar mais coisas aqui, né O que que foi isso? Bom Pessoal Se vocês gostaram do vídeo Deixem seu like Se não for Se inscreve no canal E compartilhe com os amigos E até a próxima Tchau Tchau Tchau